Olá meus aticos, tudo beleza com vocês Eu sou Monique E hoje eu vou gravar mais um vídeo super Super legal pra vocês Que vai estar aqui no título, então por isso que eu vou falar É organizar meu material, eu não sei Eu vou colocar organizar meu material Mas fica de bababá, se você não é inscrito Se inscreve que eu prometo assim, de beijo Eu juro, eu juro Eu juro que esse canal, assim Nossa, sim, sabe Nossa, meu Deus É muito bom, é muito bom É muito bom, bom demais Se alguém assim tem o que faz no dia Vai lá Meus vídeos saem Assim, nas minhas férias Tá saindo de segunda Terça, sexta e sábado Mas quando voltar minhas aulas Vai sair só na Vai sair só na Quarta Sexta, sábado e domingo, tá bom Porque domingo eu não tenho nada pra fazer Eu gravo vídeo, já posso durar, porque eu não gravo muito longo Então é isso Deixa o like que eu juro Se não, eu juro Prometo Se você der o like em 24 horas Vai acontecer uma coisa Muito, muito Muito boa Na tua vida Muito boa Sem 24 horas 24 horas eu prometo Prometo Olha 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 Tá bom Agora chega E vem com Vem com Mato sucesso Agora Tá muito Calor Mas Vem com Mato sucesso Olha o da Minha mochila A minha mochila A minha mochila É isso mesmo É a minha mochila Muito Bem A minha mochila é esta Quem acompanha meus vídeos Sabe que essa mochila foi do ano passado Mas eu vou reutilizar Porque eu usei só a metade do ano Em agosto Eu já parei de usar E ela tá limpinha Minha avó lavou Gente Tá limpa E tá brilhando Parecendo que eu tirei da loja Eu já organizei meu material Mas eu vou tirar tudo aqui da bolsa E vou organizar gente com vocês Porque eu sou dessas Então gente Eu já tirei o estojo aqui A Isabel tá aparecendo no vídeo E Tá Dá licença Velhinha Dá licença Muito obrigada Então gente O meu estojo é esse Eu já vou mostrar aqui No primeiro vídeo Tô mostrando Mas eu não vou mostrar O que tá dentro do meu estojo Não Você sempre vai lá no vídeo Do meu mastigão escolar Pra vocês saberem Do que tá dentro do meu estojo Eu vou mostrar aqui Nessa parte Opa Nessa parte maior Tem lápis E canetinha Lápis de cor e canetinha Na outra parte Tem Tipo assim Tudo que eu preciso Tipo Caneta colorida Caneta preta, azul e vermelha Apontador Lápis Corretivo Color Marcar com texto amarelo e rosa Essas coisas assim Que eu tenho que usar Que eu preciso usar Né Eu necessito usar Esse daqui É um Como que fala Um voto Eu tenho Minha avó Muita vota Gente E eu gosto muito De levar ele Que é um voto De proteção Um voto Do livramento Para nossas vidas Eu adoro Porque eu me sinto mais segura Ela tem dois boncinhos aqui do lado Para carregar Garrafinha de diabo Garrafinha de suco Falta ainda Para eu arrumar Minha lancheira Porque eu vou arrumar Antes do meu negócio lá E Gente Eu quero muito gravar Rotina Rotina da manhã Volta às aulas Então deixa muito like Nesse vídeo Muita visualização Gente Porque eu quero muito gravar esse vídeo E Só se vocês darem Muito like E muita visualização E fala Olha Passa esse vídeo Para tua Tia Para tua mãe Para tua avó Para todo mundo Que você tem Que tem no YouTube Tem uma conta E se você não tem uma conta No YouTube Para se inscrever Já faz Gente É facinho É facinho Pesquisa no Google Que é o Google Fala no Google Porque eu não sei Que eu faço No Google Google Tô muito esperta Tá bom Vai mola Vai mola Essa bolsa tá Kika Que é Corável Kika É Um pompom rosinha Ela tem Ela é Ai gente Eu adoro Ela é fruqueza Eu amo Essa bolsa Você sabe O nos zíperes dela Tem uma chavinha Muito bonitinha Olha Que linda Essa chave de coração E agora Eu vou mostrar aqui Para vocês Aqui Primeiro Eu vou colocar aqui Assim para vocês É melhor Ela é de costas Tá Ela é De costas Porque né Ela é Todo sujeito Tá cheirando De costas Então De costas Ela é Aí vem Um puxadorzinho Aqui Para você puxar Então que estiver Muito pesada E as costas Aqui Aqui Ai Minhas Minhas costas Gente Será Aqui Tem já Um bolso Pequenininho Que eu não sei Que eu não sei Que eu vou deixar Aqui Acho que eu não Tenho A gente Amado Olha Olha Aqui Ele é assim Por dentro Ele é pequenininho Aí tem um outro bolso Que eu acostumava A colocar Minha lancheira Tá Que é esse daqui Eu acostumava A colocar Minha lancheira Dentro desse bolso Que ele é assim Ele é bem fundo Ó Ó Ó Pronto Meu braço Pega Tudo Meu antebraço Ele é bem fundo Ele é bem Tudo bem Tá Ele é tudo Bem 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 Aí Tem outro bolso Aqui a gente vai começar A organização Vou abrir Pra vocês Verem A organização Nesse bolso Ele é um bolso Muito fundo Também Ele tem Um Dois Três Quatro Bolsos Contando nos de lado Cinco Seis Aqui nesse bolso Tem mais dois bolsos Aqui dentro Quanto bolso Que eu tô falando Conta quantas bolsas Bolso Que eu falei Nesse vídeo Que vocês aí Nossa Eu coloco Essa carteirinha Nesse bolso Aqui pra cabeça Esse bolso Que nesse bolsinho Aqui ó E no outro Eu coloco Deixo vazio Tem vezes Que eu coloco Batom Essas coisas Meu estojo Mara do Cherry Eu vou colocar Nessa Nessa parte No passado Eu não coloquei Coloquei junto Mas Eu vou colocar Nessa parte Bem aqui Que eu vou Vocês ver Então nesse bolsinho Aqui Eu coloquei Meu bolso Minha carteirinha De bolso E aqui Está o meu estojinho Bem lá no fundo Vamos fechar E no outro Eu não vou Aí aqui Olha Nesse outro Espaço Olha Tem a pastinha Com meu caderno De recado Que eu vou deixar aqui No primeiro dia Minha mãe falou Pra mim Eu vou levar Sendo esse caderno Que vai ser Provavelmente Matemática E de português Então Não são os primeiros E eu também coloquei Caderno de arte Se não vai Que a professora Passa um desenho Como pênis réis Ou alguma coisa Assim Vou botar Ficou Público Porque Eu vou Público Impossível Porque eu tenho que Tentuando Toda hora E a minha régua De Trinta centímetros Então Eu ia falar Trinta metros Estou louca Estou louca Estou de trinta metros Nossa Nossa Deu de tamanho Não sei o que Aí aqui Olha Não foi lá Vocês já estão Muito rapidinho Aqui dentro Olha Gente Olha Eu no espelho Aqui É um espaço Assim Que tem Um espaço Que eu vou ver Com a cabeça Pronto Arrumei Aqui Olha É assim Tem um Passinho Assim E Aqui tem Uma parte Que era Para pôr o Notebook Mas Quando a minha escola Não usa Notebook Eu coloco Meus caderninhos Todos aqui Vou mostrar Para vocês Então Aqui Essa parte Que eu falei Do notebook Porque O primeiro dia Meu caderno De desenho Marabit L De coraçãozinho Foi uma gostosinha Do mesmo Mais foquinha E eu falei Ah O negócio Que eu mais gosto Da capa Que eu mais gosto Gosto de todos Mas Essas aqui São minhas Chodosinhas Que é Lógico De Flamingo Meu filho Maravilhoso Nascido Meu útero Aquela Né Louco E Esse daqui De copo de tacho Gente Esse daqui Nossa Fala Mãe Ô mãe Você me mata Com esse negócio Que vida Do meu amor Amor De pia De mamãe Aí É assim Gente É tudo O mundo Organizado Bonitão Marilhoso Uhul Gente E eu não vou mostrar Assim Tudo Que tá Inquitado Ai Eu vi Eu mostro Tudo Que tá Inquitado Né Pelo amor Vocês 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 Verem Outro Vídeo As minhas Etiquetas São todas De Flamingo Esse ano Estou funcionada Em Flamingo Em todos os anos Estou funcionada Em Flamingo Mas esse ano Eu posso falar Que estou Muito Estou funcionada Em Flamingo Então Gente Gente É isso Meus anjinhos Meus amores Essa é minha mochila E quem é Novo No meu canal Sabe Que Não sabe Não sabia Qual que era Minha mochila Porque eu não Estava comigo Desde o começo Do canal Então é assim Minha mochila Quem gostou Dá o like Quem não gostou Também dá o like E gente Eu queria Agradecer muito Porque quem sabe Eu Assim Eu tô no começo Do Youtube Sabe Eu nem tenho Uma conta Como se eu bater Tipo assim 10 milhões De likes Eu não vou ganhar Nada Porque eu não fiz Conta no Youtube De ganhar dinheiro Né Mas eu faço Porque eu gosto Eu faço De prazer Eu gosto De mostrar Para as pessoas Eu gosto De me aparecer No Youtube Eu gosto De fazer essas coisas É pra mim E eu tô muito feliz Vendo que eu não tenho Nem um milhão Nem cem mil Nem mil inscritos Mas eu tô muito feliz Que eu tô batendo 17 inscritos Gente A gente já tá com 17 amiguinhos Aqui no canal Tô muito feliz Muito 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 Feliz Mesmo Gente Mesmo que eu só 17 As pessoas Podem falar Ai Ah só 17 Você nem tá No Youtube Direito Mas pra mim 17 já é uma Grande conquista Pra mim Porque Eu pensei Que eu não ia chegar A ter mais 27 inscritos Eu tô falando 17 Mais 27 Então Muito obrigada Esses 27 Que estão inscritos No canal E tomara que a gente Cresça mais e mais Gente Um super beijo Pra quem me assiste Pra quem gasta Tira um tempinho Da sua vida Do seu dia Pra me assistir Muito obrigada Mesmo Essas pessoas Eu me dedico De coração Pra vocês Que me assistem Então ó Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau Poboda Flamingados Flamingados Uhul Tá chega Chega Chega